Os deputados do Paraná aprovaram um projeto que terceiriza a gestão de colégios públicos no Estado. A proposta apresentada pelo governo estadual no último dia 27 de maio, tramitou em regime de urgência na Assembleia Legislativa Paranaense. Nesta terça-feira, foi aprovada em segundo turno por 38 votos a 13. A medida institui o programa Parceiro da Escola, que transfere a administração de 204 colégios públicos a instituições privadas. Elas serão, por exemplo, responsáveis pela contratação e demissão de professores. O Estado seguirá com autonomia para definir o programa pedagógico. O governador Ratinho Júnior deve sancionar a lei nos próximos dias, mas a implantação do projeto não será imediata. Segundo o texto, cada comunidade escolar dos colégios selecionados poderá decidir se quer ou não aderir ao novo modelo. A medida é criticada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública do Paraná, que iniciou uma greve nesta segunda-feira. Professores e servidores públicos contrários ao programa invadiram a Assembleia Legislativa durante a votação em primeiro turno. Pelo menos três pessoas ficaram feridas. Um homem e uma mulher foram presos em flagrante por dano contra o patrimônio público. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.